E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando Fácil. Hoje eu lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive. Hoje traremos um vídeo de informações, um guia completo do PVP. Nesse guia completo podemos lhe ajudar a ganhar mais recompensas e como se preparar antes de jogar as partidas ranqueadas, tá bom? Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Clica nesse joinha, clica nesse botãozinho vermelho, ajuda o canal a bater metros, chegar a mil inscritos até o final desse ano para nos ajudar e nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Vamos lá para ser breve o objetivo. PVP. Lembrando, o PVP é desbloqueado quando o jogador atinge o nível 16, então se você entrar no jogo agora, você ainda não vai ter o PVP desbloqueado, só a partir do level 16, tá bom? Vamos lá aqui, clica em Arena. O PVP, ou Arena, em Mega Man X-Dive, tem o sistema de batalha 1 contra 1 e 3 contra 3, além das partidas ranqueadas e individuais. Como vocês podem ver aí, o modo de batalha é como se fosse uma partida normal e a partida de classificação é uma partida ranqueada, como vocês veem nessa imagem aqui, tá bom? Ao jogar o modo ranqueado ou o modo normal, como eu acabei de explicar para vocês, vocês ganham um sorteio por vitórias ou participações. O que é isso? Sorteios com premiações. Vamos aqui no modo de batalha. Vocês vão ver aqui, clica nesse botãozinho roxo aqui, a recompensa da Arena. Vocês vão ver que vocês têm essas recompensas aqui, entendeu? Tem diária e tem semanal. Você tem que clicar porque as duas são recompensadas todos os dias, até você concluir elas por inteiro como eu completei a minha hoje, porque vocês estão vendo tudo com um chequezinho em cima. Mas vocês podem pegar tanto a diária como a semanal. Tem gente que esquece, deixa aqui na diária, vai e faz coleta aqui, clicando aqui onde eu cliquei, e acabou. Mas não, você tem que clicar aqui em semanal e coletar também. Como que funciona? A diária, todos os dias você tem que jogar 10 partidas, só jogar e ter no mínimo uma vitória. Hoje eu joguei 10, já concluí e ganhei 3 partidas. Mas normalmente eu só entro no jogo, deixo alguém lá me batendo, porque eu não sou muito fã do PVP, eu acabo só deixo alguém me batendo lá, me derrota, eu vou lá, entro de novo, faço isso o dia inteiro, até concluir. Dia inteiro não, né? Até concluir as 10 partidas. E em uma delas eu jogo o serinho pra ganhar. Acabei ganhando 3 hoje, porque acaba que outras pessoas fazem a mesma estratégia. Então fica tudo parado, aí demora muito, eu acabo indo lá e derrotando a pessoa logo, pra terminar isso de uma vez só. E semanalmente, você tem que jogar 50 partidas e ganhar 3. Isso semanalmente. Aí vocês vêm e adquirem a recompensa de vocês. Entendeu? Só que normalmente você concluindo a diária, você conclui a semanal. Se você fizer aí, tá? A semana inteira, você já vai concluir a semanalmente, tranquilamente, vai adquirir todas as recompensas. Só não esqueçam de fazer a diária. Todos os dias vão lá, joguem 10 partidinhas, uma vitória, é rapidinho, vocês concluem e conseguem essas recompensas. Que vai de cristais elementais, a várias outras coisas muito boas, por sinal. Tá bom? E lembrando, os itens na roleta da arena podem mudar a cada dia e mês, conforme os resetes. Pelo menos é isso que diz aqui numa informação que eu pesquisei, galera. Só que nesse, no Latam, lembrando que eu jogo um servidor Latam, eu não reparei se mudou, não. Eu acho que tá a mesma coisa desde que a gente vem jogando. Se alguém reparou, me diz aí. Mas eu acho que continua a mesma coisa. Tá bom? Lembrando, as recompensas podem ser obtidas aleatoriamente, até que todas as recompensas tenham sido sacadas. E existem três tipos de partidas. Como assim? Você não vai clicar em quem recuperar, a não ser que você conclua a diária completa. Aí você vai pegar todas as recompensas. Mas antes, tem tipo umas etapazinhas. Jogar as três primeiras, você vem e coleta. Normalmente, eu jogo tudo, faço as dez e ganho uma vitória. E depois coleto tudo junto de uma vez só. A semanal, como vocês podem ver, eu já coletei um pouco, que foram as que eu tirei. Quando eu conclui tudo, eu vou recuperar tudo. Mas durante a semana, eu já vou coletando e tirei esses aí. Entendeu? Aí amanhã pode ser que eu conclua tudo e já tire todos os outros itens. Mas a ideia é você fechar como eu fechei a diária, a semanal também. Entendeu? Então vamos lá. Quais são os outros tipos de partida? Simulação de partida 1v1, que seria essa daqui. Onde dois jogadores selecionam três personagens para lutar um contra o outro. A partida ranqueada, que vocês já conhecem. O combate 3v3, só que eu acho que esse combate ainda não tem aqui no servidor Latam. Tá bom, galera? Mas eu vou informar para vocês. Que é o modo do jogo, no teste beta, pelo menos aqui diz essa informação, num beta fechado, em que os jogadores lutam entre si em equipes. Tá bom? Eu não sei... Assim, me faz parecer que é a ranked, mas não é. Porque tá dizendo que é só um combate 3v3, não diz nada de ranqueado. Mas tô informando, caso chegue no jogo. Tá bom? E o PvP Friend, ou PvP Amigo, que é convide o amigo para uma partida amigável. Ao acabar, ambos ganham fragmentos de pets. Pelo menos é o que diz aqui, mas eu acho que na partida de amigo não tem essa não. Que seria esse modo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Até cliquei. Você vem aqui, clica em amigo. Depois você clica em criar uma sala ou você pede o ID. Ele vai te gerar um códigozinho. Você pede para o seu amigo colocar. E vocês jogam um contra o outro. Tá bom? Vamos voltar aqui e vamos falar da partida ranqueada. Lembrando, a partida ranqueada, como vocês podem ver, eu tô com uma letra ali. O que que é isso? É o meu nível. Eu já quero explicar para vocês. Já, Diogo, você é A, faz vídeo... Galera, eu não jogo PvP. Eu sou A desde o dia que eu comecei nesse jogo. Eu peguei A, peguei a primeira recompensa e deixei aí, porque eu não jogo PvP. Eu sou um cara que joga mais esse jogo que para o PvE mesmo. Sério mesmo. E desde então eu sou A. Nem joguei. Pode ver, ó. 0% eu tô A desde quando começou o jogo. Aqui, no servidor Latam. Não joguei muito. Tô trazendo esse vídeo hoje porque eu vi que é um vídeo que eu não tenho no canal também. Falando sobre o PvP. Mas vamos lá. Existe, tem um ranqueamento, que é o seu nível no PvP. O meu é A. Mas além do A, tem o D. Antes do A, né? O primeiro rank é o D. O C. O B. O A. O SA. E o GA. Entendeu? Então, se você conhecer um cara que é GA, ele é muito bom no PvP. Pelo menos eu acho que deveria ser, né? Ou aquele cara insistente. Vocês sabem que a gente que é insistente acaba ficando, assim, ganhando em algum momento e ficando até já. Tá bom? Só pra vocês terem uma ideia. E pra vocês terem uma ideia das regras do PvP. A partida ranqueada oferece uma maneira de combate em tempo real com outro jogador online. E nesse modo, o poder de combate é sincronizado com o nível designado. Entendeu, galera? E lembrando, a partida ranqueada, além da classificação, ela tem uma recompensa própria. Tá vendo essa recompensa aqui? Ela também conta. Aquela do modo de batalha lá, que eu mostrei pra vocês, ela conta aqui na ranqueada também. Só que eu faço lá porque é mais fácil do que eu ficar jogando ranqueada toda hora. Então, eu acabo fazendo lá. Mas vocês podem concluir pela ranqueada também, galera. Lembrando que tem ligação uma e outra. Entendeu? Essa é a parte boa. Só que a própria ranqueada tem o seu registro e a sua classificação e a sua recompensa. Que é vocês vêm aqui, vêm em avaliação e vocês vão ver, ó. Tá vendo? Quem termina GA, que é o nível mais top, ganha mil gemas. Cinco mil fichas. Aí, ó. Dez mil cartas proficiente. Ponto de habilidade. Quem termina SA, 750 cristais elementais. Dois mil e quinhentas ficha de arena. Também memória e proficiência. E assim vai, ó. Nível A, que seria o que eu ganharia, ó. 500 cristais elementais. Mil ficha de arena, entendeu? Eu me contento porque eu não jogo o ranked. Então, talvez eu venha aqui e jogue uma partidinha. Garanto o meu A e pego minha recompensa e fechou. Entendeu? E vamos para outras regras. Os jogadores participantes devem selecionar e classificar três personagens. Como assim? Tá vendo aqui que eu tenho um trio? Antes de começar, você tem que escolher o seu trio para você jogar. Porque cada um vai ter sua oportunidade. Entendeu? Três personagens para as batalhas. Derrote todos os personagens do oponente para vencer. Entendeu? Da mesma forma que você tem um trio, o adversário tem um trio. Você só ganha se você derrotar os três. Nem que você perca dois, mas no último você ganha todos os restos que sobraram do adversário. Você tem que ganhar os três para você ganhar a pontuação. Os personagens podem adquirir impulso de ataque derrotando os inimigos. É como se eles ganhassem um buffzinho. Após ele derrotar um inimigo, ele ganha um buffzinho e ele tem mais chance de ganhar o próximo. Entendeu? Por isso que ganhar a primeira batalha é sempre importante nesse modo PVP. Como em outros modos PVP. Você ganha a primeira batalha. Nem que seja com um pingo de vida. E ainda dá um danozinho no outro personagem do adversário que chegou com a vida cheia. Tá ótimo. Você tá no lucro. Entendeu? Se um vencedor não puder ser determinado no final da contagem regressiva. Ele será tratado como empate e os dois lados perderão a partida. Então na ranqueada, se você empatar, se nenhum dos dois... Sei lá, a vida ficou igual, os personagens ficaram igual, tudo igual. É dado o empate e os dois perdem. Então, joga pro tudo ou nada. Porque o empate é perda também. Entendeu? Obter vitórias no modo batalha fornece pontos de classificação. RP. Essa pontuação aqui. Que determina o nível do Hunter do jogador. O nível de Hunter do jogador. Que é essa classificação aqui. Que tá vendo? O meu tá 120. Se eu chegar a 140, eu vou aumentar. Entendeu? Porque além de eu ter falado que tem rank A, B, C, D, eles tem estrela. Tem o rank A, duas estrelas. E assim vai aumentando até você chegar nos outros níveis. Tá bom? No final de uma temporada, as recompensas são concedidas com base no nível mais alto arquivado na temporada. Como assim? Eu terminei A, estrela 1. Aí vão me dar recompensa do A, estrela 1. Entendeu? E assim vocês também vão recuperando. O SA, o GA, B, duas estrelas. E assim vai. Entendeu, galera? Esse é um resumo. É assim, que eu creio que é objetivo e fácil de vocês entenderem sobre o modo PVP. Tanto normal como ranqueada. Vale a pena? Vale muito a pena, galera. É que eu, particularmente, não curto ficar jogando PVP o tempo todo. Até porque eu joguei no início. Achei um pouco meio desbalanceado algumas coisas. Muita gente, sim, com... Não sei se era um grau muito alto de habilidade ou hacker. Entendeu? Eu prefiro nem falar que é hacker. Mas um grau de habilidade muito alto que eu tava estranhando muito. Então eu desisti do PVP naquela época. Talvez agora, após esse vídeo, eu jogue um pouco e tenta ver como tá o nível da galera agora. Se dá pra mim jogar ou não. Tá bom, galera? Espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Para nos ajudar e nos incentivar a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem no comentário. Se eu comentei alguma coisa que vocês não concordam ou que está errado, deixem no comentário também. Que eu vejo com vocês. A gente debate um pouco. E assim vai, tá bom, galera? Até a próxima. Valeu, falou, fui!